Se a mama não tem muita flacidez, a mama tem pouca flacidez, só a aréola que aumentou, a gente pode fazer uma inclusão de prótese pela aréola e reduzir o tamanho da aréola. Se a mama tem muito tecido, muita flacidez, muita pele sobrando, a mama está muito caída, a aréola já está na altura do sulco, abaixo do sulco da mama, aí seria uma mastopexia convencional, aquela da cicatriz em T, uma retirada maior de pele e a gente reduz a aréola também. Nas duas, coloca uma prótese silicone para melhorar o volume e o formato da mama. Espero ter respondido a minha paciente e procure o seu cirurgião plástico para falar a respeito da mastopexia com prótese ou de uma mastopexia periareolar se você tiver apenas aumento do tamanho da aréola, não tiver muita flacidez de pele. Tchau! Tchau! Tchau!